Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informação do jornal A Notícia, uma articulação estaria ocorrendo nos bastidores da política tapense para que a vereadora eleita pelo PMDB, Katia Iribarren, seja a presidente da Câmara de Vereadores de Tapes no início do mandato. Segundo publicado pelo jornal e confirmado por nossa reportagem com pessoas ligadas à política tapense, a vereadora deve sim assumir a presidência da Casa já nos primeiros dois anos, indicando uma aliança entre os vereadores do PMDB e do PDT, tornando assim uma base mais sólida dentro da Câmara para o prefeito Silvio Rafael. Para o segundo mandato, como presidente da Câmara, o nome mais cotado é do vereador do PDT, Leonardo Petri. Música Música Música